E aí, aí, aí. E machucando a mão, Marcelo, aí, ó. Ah, cabeção, hein, não. Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Tenente Cristiano Vieira. Hoje é dia de fiscalização aqui no Detran. O que tá sendo feito aqui hoje, Tenente? Bom dia, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aí. A gente tá fazendo um apoio ao Detran na fiscalização aqui dos veículos, das autoescolas. Foi uma ordem do Detran lá de São Paulo, né, pra todo o estado, pra fiscalizar os veículos, né, que são sendo utilizados aí no processo de habilitação, né, no dia aqui durante a prova teórica, prova prática, né? Isso daí é uma coisa pra gente poder ver as condições, né, reais aí de como está esse veículo. As condições de segurança, né, os equipamentos obrigatórios, a própria capacidade do condutor ali, do instrutor da autoescola, né, pra poder estar participando aí desse momento aí do processo de formação do condutor. Vocês merem quais supostas irregularidades que podem acontecer? Bom, inicialmente aí pelo menos equipamentos obrigatórios, né, no estado de conservação, como por exemplo o pneu, tá, licenciamento do veículo, as condições gerais do veículo, a CNH do instrutor, né, que veio, né, junto com o seu aluno, tá, e também até mesmo casos aí de verificar a real, né, a realidade desse veículo mesmo, né, que há casos, há relatos aí de algumas autoescolas no estado, em que estavam utilizando veículos aí, né, criminosos, né, veículos até mesmo dublês, tá, então essa operação em apoio ao Detran, a gente tá fazendo justamente pra verificar esse tipo de situação. E se é constatada alguma irregularidade, o veículo é multado, a atuação normal? Sim, a atuação normal no veículo, e se caso for, se for a necessidade, o veículo pode até ser removido. Sim. Essas operações agora serão, elas vão acontecer com mais frequência? Sim, vão ser com mais frequências, né, a gente tá em apoio ao Detran, justamente pra gente poder, né, dar esse suporte aí, e fazer uma ótima formação do condutor, né, que o Rio Preto tá realmente precisando disso. Inclusive verificando se os próprios condutores, então vão fazer a prova e chegam conduzindo os veículos? Exatamente, né, exatamente. Tem alguns relatos aí que há condutores, né, que... Querem ser o motorista do futuro? Né, já foi motorista, ou às vezes, né, processo de cassação, alguma coisa, vem conduzindo o seu próprio carro até o local da prova, então isso aí também vai ser fiscalizado. Bravo! Tenente, e aqui em Rio Preto foi constatada alguma irregularidade até o momento? Bom, até o momento, só apenas um pai de um dos alunos, né, dos possíveis condutores aí tá fazendo a prova, que ao chegar aqui foi fiscalizado e a CNH dele tava vencida. Tá sendo feita a autuação e o Código de Trânsito prevê que, apresentando um condutor, né, devidamente habilitado, o veículo vai ser entregue pra esse condutor habilitado. Então ele veio trazer a Filipe pra fazer o exame da CNH e ele não tinha habitação. Exatamente. Veio trazer pra fazer o exame da CNH e ele com a CNH vencida. Situação inusitada, né? Inusitada, mas não impossível mais ainda nessa situação, né? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Diário do Rodrigo Lima. Obrigado, Rodrigo.